Olá, meus queridos, a paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês, amados, que já estão conosco aqui nas redes sociais. Querido, eu sou teu irmão em Cristo, o pastor Eustache, que tenho prazer neste momento, clamar a Deus ao teu favor, a oração, o clamor da misericórdia de Deus. Deus, convido a você, meu querido, convido a você, minha irmã, a deixar teu afazer por um instante e se unir a nós em oração. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, crendo no impossível, crendo na resposta, crendo no poder de Deus. Deus, crendo que o nosso Deus tem poder para o abençoar, crendo que o nosso Deus é o Deus da resposta, é o Deus das soluções, dos problemas. Deus é todo poderoso, eu quero invocar o nome do Senhor, eu quero entrar na presença de Deus, clamando a Ele e apresentando os teus problemas nas mãos dEle. Deus, Ele é fiel, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno, bendito Pai, é no teu nome, Senhor. Estou aqui, ó Pai, na tua presença em oração, estou aqui em clamor, pedindo ao Senhor o milagre, pedindo ao Senhor que o abençoa, pedindo ao Senhor que livra de todo o mal. Peça ao Senhor, ó Pai poderoso, que dai-lhes a bênção, Senhor. Conceda a vitória para todos que estão ouvindo esta oração. Pessoas enfermas, seja curada. Pessoas oprimidas, seja liberto. Pensou que pede uma resposta do Senhor, que o Senhor neste momento, ó Deus, venha ouvir a minha oração. Ouça o meu pedido, Pai. Eu clamo, Senhor, eu creio, no poder da oração. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus misericordioso. E todo poder está nas tuas mãos. Peça-te agora, Pai, que não rejeita a minha oração. Não rejeita o meu pedido, ó grande Deus. Faz maravilha, ó Pai amado. Nos ajuda, Senhor. Alcança esta pessoa que deixou teu afazer por um instante. Está aí prostado. Está aí de joelhos drobado. Orando comigo, esta oração, pelo poder da palavra, Senhor. Pelo poder divino do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus rico em misericórdia. Contempla agora, Pai, as nossas orações. É o clamor da misericórdia, Deus. O Senhor é um Deus rico em misericórdia, Deus. O Senhor é um Deus rico em misericórdia. Esperando o milagre das tuas mãos. Venha o Espírito Santo ajudar. Venha o Espírito de Deus dar força, Pai. Fortaleça esta pessoa, Deus. Liberta esta pessoa, porque o Senhor é o libertador, Pai. O Senhor disse na tua palavra, conheceis-nos a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem o abençoa é o Senhor, porque o Senhor é o libertador. Só o Senhor tem poder, Pai, de libertar. O Senhor disse na tua palavra, vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nós entendemos que o Senhor é poderoso, nós entendemos que o Senhor tem poder para libertar. Pedimos agora a libertação, pedimos agora o milagre. Grande Deus, Pai das maravilhas, intercede Deus, intercede Papai. Grande é o Senhor, eu oro também na área da libertação. O libertador é o Senhor e eu creio que o Senhor está atento neste momento, Pai. O Senhor está curando, o Senhor está dando vida para esta pessoa, porque o Senhor disse na tua palavra, se crer, verás o agir de Deus, se crer, verás a glória do Senhor. E nós cremos, Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor tem poder. Assim, ó Pai, como o Senhor libertou tantas pessoas no passado. Continue libertando, Pai. Continua, ó Deus, fazendo maravilha. Fortalece, liberta, repreende os demônios. Joga por terra a fúria do inimigo. Joga por terra todo tipo de enfermidade. Enfermidade maligna, enfermidade que para a medicina não tem cura. Mas o Senhor é médico, ó Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é misericordioso. E por esse motivo eu estou em oração. Por esse motivo eu estou em clamor. O clamor da misericórdia do Senhor. Meu Deus, tenha compaixão. Bendito Deus, tenha misericórdia. Alcança agora os necessitados. Alcança agora os enfermos. Alcança agora a medicina, Senhor. Usa os médicos, ó Pai. Ô meu Pai. Ô meu Deus, seja médico dos médicos. Para curar essas pessoas que estão hospitalizadas. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai. Ô meu Deus, venha socorrer. Venha dar o livramento. Venha dar saúde. Venha dar paz. Abençoa este lar, Senhor. Abençoa essas famílias. Meu Deus, meu querido Pai. Quantas pessoas, Deus. Quantos lar destruídos, Senhor. Quantos lar que não tem mais comunicação. Ó Deus, vai abençoando. Ó Deus, vai entrando nesta casa. Entra nesta família, meu Pai. Faz uma morada. Realiza um grande milagre. Como o Senhor entrou na casa do publicano Zaqueu. E fez maravilha. E fez maravilha. Entra também nesta casa. Entra também neste lar. Repreende a fúria do inimigo. Repreende todo o mal. Os levante do inferno contra esta família. Pai querido, ó Pai poderoso, ó Pai poderoso, abençoa. Intercede, ó grande Deus. Intercede, meu Pai. Eu creio, Senhor. Que através da oração, o Senhor já está operando milagre. Através da oração, o Senhor já está fazendo maravilha. Bendito Deus, eterno Pai. Confirma, ó Pai querido. Confirma a minha oração. É que eu te peço neste momento, ó grande Deus. E já te agradeço, ó Pai querido, ó Pai poderoso. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, meu querido. Deus abençoe vocês que pararam. Deixaram o teu a fazer por um instante. Deus abençoe você que orou comigo esta oração. Deus abençoe você que ouviu esta oração. Convido a você neste momento tomar posse de tudo que foi ministrado nesta oração. Amado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus enviou este mundo para salvar o pecador arrependido e ainda levar para o céu. Jesus veio para salvar, querido. Jesus veio para libertar. Ele é o libertador. E neste momento, pela minha fé, eu posso contemplar o agir de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus sobre a tua vida. Você que orou comigo, tome posse da tua bênção. Tome posse da tua vitória. Receba a tua bênção, meu irmão. Receba a tua bênção, meu irmão. Receba de Deus o milagre. Receba em nome de Jesus Cristo. Porque a mão do Senhor tocou. A mão divina do Senhor tocou no teu problema. Tocou na tua enfermidade. Tocou na tua herne. Tocou nesse câncer que estava aí no teu corpo. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o Deus que tem poder para o abençoar. Ele já te abençoou. Em nome do Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Olá, meu querido. Outra vez eu volto a falar com você. Eu quero pedir o teu apoio aqui no canal. Quero pedir a você, que ainda não é inscrito, que se inscreva. Quero pedir a você que deixe o teu like aqui. Nos ajude bastante o teu joinha, que é o teu like. Quero também pedir a você que programa o sino das notificações para todos. Para você ser avisado. Todas as vezes que for postado vídeo aqui no canal. Você pode ser avisado pelo próprio Youtube. Outra coisa, eu quero pedir a todos que também compartilhem esta oração. Manda nos seus contatos. Manda nos grupos. Ajude o canal a alcançar seus objetivos. Amém, querido. Amém, querido.